Curiosidades sobre tubarão. Existem mais de 500 espécies de tubarões no mundo. Desde o pequeno tubarão-anão de apenas 21 centímetros até o grande tubarão-branco, que pode chegar a 6 metros de comprimento, os tubarões possuem um olfato muito apurado, capaz de detectar uma gota de sangue em uma piscina olímpica cheia de água. Você sabia que os tubarões não têm ossos? Isso mesmo. Eles possuem um esqueleto cartilaginoso que é mais flexível e leve do que os ossos dos vertebrados. Diferentemente do que muitos pensam, nem todas as espécies de tubarão são perigosas para os seres humanos. Na verdade, a maioria das espécies de animais. Por fim, você sabia que existe uma espécie de tubarão que vive em água doce? O tubarão de rios é encontrado em rios da América do Sul e pode medir até 3 metros de comprimento. Deixe o like, se inscreva e compartilhe para mais vídeos.